Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal. Conforme o prometido, a gente vai soltar para vocês aí as imagens da cerimônia de batimento de quilha. A gente veio acompanhar hoje aqui a cerimônia de batimento de quilha da Fragata Classe Tamandaré. Já foi realizada, então eu estou gravando a introdução depois da cerimônia. Mas eu fiz algumas imagens ali dos blocos, são dois blocos prontos. Um bloco eu mostrei bem de pertinho, vou soltar as imagens para vocês verem. E o restante da cerimônia também. Então eu não vou falar muito aqui na introdução, porque eu já gravei a cerimônia. Agora eu fico aí com as imagens da cerimônia do batimento de quilha. Então pessoal, a gente tem pronto aqui dois blocos. Um lá na frente, que é onde vai acontecer a cerimônia do batimento de quilha. E a gente vai para lá daqui a pouco. Mas antes vamos dar uma olhadinha nesse bloco aqui que também já está pronto. Vocês estão vendo? Esses dois blocos compõem aí a superestrutura, o casco da Fragata Tamandaré. Ali na frente daqui eu já vi que tem uma maquete também da Fragata, de como ela vai ficar. Eu vou mostrar essa maquete para vocês. E depois que eu mostrar a maquete e esse bloco, eu vou colocar um vídeo institucional explicando um pouco sobre o programa da Fragata Classe Tamandaré. E logo depois desse vídeo institucional, eu solto as imagens da cerimônia do batimento de quilha. Eu estou com um probleminha no áudio aqui galera, que é o seguinte, o meu microfone está dando problema. Então tem hora que ele está funcionando, tem hora que ele está baixando o áudio, tem hora que ele está colocando o áudio muito alto. Só peço desculpa por esse imprevisto e que vocês me entendam. Às vezes acontecem esses probleminhas. O microfone deu esse probleminha aí e não sei o que aconteceu. Aí eu falo aqui, a voz baixa, do nada a voz levanta. Agora eu acho que deve estar funcionando tranquilo, né? E aqui a gente tem aí a segunda estrutura, o segundo bloco. E vamos ali agora dar uma olhadinha na maquete. E aqui nós temos uma maquete de como vai ficar a Fragata Classe Tamandaré. Com voo padrão. Ali a gente viu a marcação de calado, dois eixos de propulsão, dois hélices, dois lemes. Eu sei que muita gente aí já viu essas imagens em foto pela internet. E agora a gente está aqui fazendo um vídeo, mostrando com mais detalhes em 4K para vocês. Bico de proa, bico de proa, bico de proa, bico de proa, bico de proa. Vai ficar lindo, hein, rapaziada? Serão 107 metros de loa, de proa a polpa. Deixa eu pegar uma imagem aqui de cima, como se estivesse sobrevoando com o drone. Olha lá, de cima. Ampliar e fortalecer o poder naval para a proteção de nossas riquezas e do mundo. E a defesa da soberania nacional. Esses são os objetivos das Fragatas Classe Tamandaré. Da aliança entre a Marinha do Brasil, ThyssenKrupp, Embraer e Atec, nasce o mais moderno e inovador projeto naval já construído em território nacional. Navios escolta versáteis e com alto poder de combate são capazes de colaborar para a proteção dos interesses nacionais na extensa área marítima de nossa responsabilidade, a Amazônia Azul. Projetados com a mais recente tecnologia disponível em construção naval global. Classe Meco da ThyssenKrupp Marine Systems. Autêntica fragata para águas azuis, 107,2 metros de comprimento, boca máxima de 15,95 metros, calado de 4 metros. Deslocamento de 3.500 toneladas. Sensores de última geração. Excepcional estabilidade e adaptabilidade. Alta capacidade de combate e resiliência no mar. Conceito de sobrevivência Two Island Philosophy. Projeto modular para múltiplos usos. As atividades industriais do programa Fragatas Classe Tamandaré já estão em andamento na ThyssenKrupp Estaleiro Brasil Sul em Itajaí, Santa Catarina. Um dos mais modernos da América Latina, o estaleiro compreende uma área de 310 mil metros quadrados e utiliza os mais inovadores processos de produção, com alto nível de automação e tecnologia de ponta. O projeto segue em ritmo acelerado e a primeira fragata começou a ser construída em setembro de 2022. Uma das etapas mais tradicionais e um dos marcos mais importantes desse processo é o batimento da quilha, que consiste no início da edificação da embarcação com o posicionamento do primeiro bloco estrutural da viga do navio. Conhecimento, inovação e desenvolvimento a partir da transferência tecnológica para o Brasil, gerando empregos e mão de obra qualificada. Um legado para o futuro. Trazendo novos caminhos para a proteção do nosso maior patrimônio junto à Marinha. Um ganho para todos. Tecnologia Naval Águas Azuis Bem-vindo à construção de um novo futuro pelas águas. Convidamos os funcionários da linha de produção do Brasil. do estaleiro, para reunir as moedas que serão utilizadas no processo de batimento de quilha. É uma homenagem ao trabalho árduo e dedicado dos construtores da paz, que atuam diariamente para tornar realidade o programa Fragatas Classe Tamandaré. Fragatas Classe Tamandaré. Vamos lá. ...preparadamente e posteriormente unidos, dando forma ao navio. Nesse caso, o batimento é caracterizado pelo posicionamento de um bloco no local de edificação. E a moeda é colocada simbolicamente na estrutura que corresponderia à quilha da embarcação. A fragada da mandaré está sendo construída em móveis, algo inédito na construção naval militar do Brasil. Esse primeiro bloco corresponde à praça de máquinas da parte da frente da embarcação. A estrutura metálica pesa aproximadamente 52 toneladas. E nela serão instalados futuramente dois motores, uma caixa redutora e diversas bombas e equipamentos auxiliares. As próximas etapas serão a edificação do bloco, que forma a praça de máquinas de ré e o posterior posicionamento dos equipamentos e motores do local. Conduzido desde 2017 pela Marinha do Brasil, executado pela Águas Azuis e gerenciado pela empresa gerencial de projetos navais, Ingepron, O programa Fragatas Clássico da Mandaré é o mais moderno e inovador projeto naval desenvolvido no país. Prevendo a construção em território nacional de quatro navios de defesa de alta complexidade tecnológica. A construção da primeira fragata foi iniciada em setembro de 2022 e será entregue à Marinha do Brasil em 2025. Já as demais embarcações serão entregues de forma gradativa entre 2026 e 2028. As embarcações devem atingir capacidade operacional para responder e proteger a Amazônia Azul, gerando transferência de tecnologia e licença perpétua e promovendo a indústria local e a construção civil no país. A Marinha do Brasil prefeita o programa como um todo, possa gerar cerca de 2 mil empregos diretos e 6 mil indiretos. Após a finalização do batimento de quilha, a madeira com a moeda entalhada, bem como a caixa com as demais moedas, serão retiradas do dispositivo e armazenadas. Na cerimônia de lançamento do navio, a moeda entalhada será transformada em souvenir para ser fixada no navio. E as demais moedas serão devolvidas às instituições aqui representadas. Convidamos o comandante da Marinha, o diretor-geral do material da Marinha, o CEO da Thyssen Group Marine Systems e o CEO da SPE Águas Azuis para juntos acionarem o dispositivo que deslocará verticalmente o bloco 72 e o posicionará sobre as moedas, representando o ato simbólico do batimento de quilha. Ainda não. O que é isso? A Marinha do Brasil e a Águas Azuis agradecem a presença de todos. Solicitamos que aguardem a saída das autoridades de maior precedência.